Fala, torcedor Coxa Branca! Semana muito movimentada na base Elviverde, então vem comigo conferir as melhores informações. Na tarde de hoje, o Sub-14 joga pela segunda rodada da BG Prime. Os nossos Piazzi do Couto enfrentam o Havaí, em jogo que vale a liderança do Grupo D da competição. Pela Taça Curitiba, as categorias 10 e 11 jogam amanhã contra a Seleção Escola Coxa. Já na sexta-feira, os nossos Sub-12 e 13 enfrentam a Escola de Futebol do Atlético Paranaense de Irati, válidos também pela Taça Curitiba. No sábado, o Curitiba enfrenta o Roupe pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense. O Curitiba é o líder do Grupo C da competição, com seis pontos. Nós trocamos uma palavrinha com o técnico Guila, que falou sobre como está sendo essa segunda fase da competição. A segunda fase tem um grupo que é muito forte, né? Caímos num grupo bem parelho. Tivemos a felicidade e a competência de, nos dois primeiros jogos, fazer os seis pontos, duas vitórias. Agora a gente está focado no jogo contra o Roupe, né? Jogo de sábado. Fazer uma grande partida e, enfim, ganhando em caminho à classificação, né? O técnico também comentou como está sendo a expectativa para o restante da temporada. Mais confiante, né? Sabendo que o trabalho lá em cima foi bem feito e sabendo também que estivemos aqui bem representados pela comissão, em nome do Pepo, nosso auxiliar que tocou o trabalho aqui. Até a gente agradece a conduta de todo mundo. A equipe está muito bem e, para decorrer da temporada, tem muita coisa boa ainda. Tem essa reta final de campeonato paranaense. Tem a Copa do Brasil, que a gente também tem uma expectativa muito boa, né? A gente tem uma expectativa de fazer uma campanha sólida esse ano, né? Fazer uma campanha bem duradoura na Copa do Brasil. Enfim, projetar também uma equipe já para final de ano e fazer uma nova campanha de Copa São Paulo. A gente sempre pensa também, já no futuro, essa equipe aqui também toda tem base para jogar uma Copa São Paulo. Então é isso, torcida Viverdi. Essas foram algumas das informações pontuais sobre a nossa base e os nossos Pias do Couto. As melhores informações você encontra aqui nas nossas redes sociais. Até mais!